Abre a Bíblia em João I E me deparei com Maria Madalena Chorando junto ao túmulo do rei Ela levanta sua cabeça E enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu E aonde estava o corpo do Mestre Dois anjos, Maria viu Que lhe perguntaram por que chora Maria respondeu É que aí estava o corpo do meu Jesus O que aconteceu? Só que o corpo dele desapareceu Desapareceu O que é que Maria faz? Então Maria anda pra trás Creio eu que já disposta A ir embora É quando o Mestre aparece E lhe pergunta Maria por que chora? Maria por que me busca? Maria faça-me o favor Não me procurem entre os mortos Porque vivo Eu estou Eu estou vivo Eu estou vivo Eu estou vivo Agora tem um segredo Agora tem um segredo Maria Qual é? Ô Maria Vai lá E diga aos seus irmãos Pra começarem a sorrir Diga que ainda não acabou O que é que eu digo Mestre? Fala que a morte Eu venci Ai irmão Estou perdendo Dá uma glória pra Jesus Eu vou repetir Maria o que é que tu fala? Que eu perdi não Fala que a morte O inferno A potestade Eu venci Então Maria vai A presença de Jesus está tão forte Então Maria Eu venci Eu venci Eu quero Releva-se Assim eu te digo Reva-se Colocarei eu a palavra Reva-se Leva-se Acalma o coração Tira a inquietação Porque sou meu Reva-se Leva-se Leva-se Ou porque tu acha Que eu não vi o choro Augusta que é tão forte Aí dentro de ti Eu tenho visto Eu tenho visto e ajudado A tuas lágrimas Parece que ninguém me vê Parece que ninguém me escuta Reva-se Leva-se Jesus eu tô louco Jesus eu tô louco Reva-se Leva-se 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 Jesus eu acho que eu tô doido É Jesus Leva-se Leva-se Tu não entende e nunca te deixarei entender os meus mistérios que eu tenho convido A noite é escura A noite é dolorosa Ai como alguém te aperta Ai como alguém te julga Ai como alguém fala mal Mas eu fecharei a boca do leão E te prepara pra o que eu vou te dar Vai abalar a estrutura de alguém Vai abalar a estrutura de toda tua casa É muito É muito Continua cantando Continua fazendo a minha obra Porque ai de ti mulher Ai de ti se largar o que eu tenho contigo Ai de ti Eu abro a cova Reva-se Eu fecho a cova Algo foi projetado A macumba que fizeram conta teu nome foi grande Foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande Mas eu estou fechando a cova Alguém não vai morrer Não vai precisar de médico Porque eu cheguei Tá vivo 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 Abre a boca pra adorar Abre a boca pra adorar É, amante, é você Abre a boca pra adorar